Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece eu me chamo Pierre Marinho e hoje eu tô aqui para uma aulinha muito especial que é a penúltima aula do nosso especial de 30 mil inscritos. Tô um pouco atrasado, tô, mas antes tarde que nunca tô aqui pagando todas as promessas e os vídeos que eu tô devendo para vocês antes do ano acabar porque isso é importante e hoje a gente vai aprender a fazer esse porta bombom aqui ou porta guardanapo no tema de sereia. Eu utilizei os cortadores da Bluestar e fica bem bonito aí para vocês é um passo a passo bem rápido e simples, então chega de conversa e vamos modelar. Pessoal, então bora lá rapidinho aqui para fazer o nosso porta bombom de sereia ou do que você quiser eu vou estar utilizando aí as réguas niveladoras da Bluestar de 3mm. Se você fizer mais grossa, na hora que você for dobrar vai enrugar tudo ali na parte da dobra vai ficar um acabamento feio, tá bom? Já respondendo aí a dúvida de uma seguidora minha que me mandou é só fazer ela mais fininha e dobrar ela, tipo, se na sua cidade for muito quente você faz de manhã e quando for a tarde você já dobra, já deixa secando dobrado ou no outro dia, tá bom? Então eu sovei bastante a massa aqui, agora a gente vai abrir essa massa, se você achar necessário passa um olhinho embaixo, né? Dependendo aí da massa que você tá utilizando eu olho aqui se tá na largura do cortador, então eu vou abrir somente no comprimento, tá bom pessoal? Se você for fazer alguma textura na massa, você deixa ela um pouco mais grossinha pra não ficar muito fina e acabar rasgando a massa, tá bom? Então eu vou utilizar o creme Nivea pra poder passar no cortador porque eu acho que facilita mais na hora de sair, principalmente nessa parte aqui, ó vou passar um pouquinho aqui e aí eu vou somente marcar aqui, ó porque se eu quiser fazer alguma textura eu não faço a textura nele todo, tá bom pessoal? eu só faço a textura aqui nessa parte da frente então eu vou vir aqui com esse marcador Metal AC da Bluestar e vou fazer a textura aqui na parte da frente, ó bem de leve, não precisa ser muito forte porque a massa tá fina tá bom? fiz aqui e aí agora eu vou vir cortar o nosso porta-bombom ou pode ser também um porta-guarda-napo, enfim corto aqui, ó, pressiono bastante vou tirar o excesso e vou fazer esse movimento aqui, ó mexendo um pouquinho mexe, 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 mexe e aí a gente vai tirar, tá bom? eu não sei se eu apertei o suficiente aqui, ó não apertei, tá vendo pessoal? que ele não cortou, eu tinha que ter apertado mais então eu vou colocar aqui novamente com cuidado pra cortar essa parte aqui do meio ó, agora cortou tá bom? aí o cuidado que vocês têm que ter agora, ó porque na hora que você retira aqui se você puxa de qualquer jeito ele pode danificar, pode perder o formato, ó tá bom? então, essa parte aqui eu vou passar aqui um pozinho da Saramanil eu vou passar esse pozinho aqui o Prata Camaleão e nas bordas eu vou usar esse aqui, ó Violeta Flu Perolado na Saramanil vocês têm lá dois modelos desse pozinho aqui você tem um pozinho que é somente pra atingir, ó que é o Violeta Florescente e quando tem esse nome aqui Perolado ele dá pra atingir e pra fazer o efeito brilhante tá vendo? nota que ele tem um brilho aqui então eu vou tá passando esse pozinho aqui também pra dar um efeito nas bordas de sombreamento, ó tá vendo? ele fica muito bonito e fica brilhante também então eu vou passar aqui nele todo, ó só tô pegando aqui, ó da bordinha aqui, pessoal não precisa pegar em excesso porque ele é bem forte então você tem que tomar cuidado aí tem que passar com a massa úmida, tá bom? ó, passar aqui também nessa borda e aí eu vou deixar isso aqui ressecando em cima de um EVA, tá bom? por pelo menos aí 24 horas pra depois a gente vir aqui, ó e dobrar e aí agora eu vou utilizar essa massa aqui verde que é um verde mais sereia pra poder fazer a cauda da sereia com o cortador eu utilizo essa massa aqui, ó verde menta da Policol e diluo ela no branco aí você vai conseguir a tonalidade que você quiser dependendo da quantidade que você colocar então se você coloca mais massa verde menta desculpa, bati a câmera, perdão, gente você vai conseguir uma tonalidade mais forte, né? e menos branco aí vai depender o cortador que eu vou utilizar é esse kit aqui, ó, pessoal tá bom? ele vem em três peças o kit de sereia da Bluestar eles são cortadores fininhos, tá bom? slim, então você tem que utilizar essa régua mais fina esses cortadores aqui é perfeito pra você fazer uma decoração de bolo pra você fazer uns apliques maiores pra botar até em laço mesmo pra fazer até aqueles arquinhos agora, sabe? que vai usar bastante no carnaval então, dá pra você fazer o kit com três peças com essas três peças aqui, ó eu já tenho eles aqui seco tá vendo? dá pra fazer um kit assim pra colocar no arquinho fica bem legal aí, eu cortei aqui, né? abri a massa vou passar aqui o creme níveis se você quiser, ó ou o olhinho aí fica ao seu critério e vou pressionar bastante ó, ele já cortou aqui tá vendo? vou vir aqui agora com a esteca de faquinha pra fazer a marcação da cauda venho aqui, ó pego daqui e levo pra cá faço duas marcações desse lado e duas do outro aí, se você quiser fazer um ano e meio você também pode fazer, ó ficou assim com o marcador de boquinha eu vou fazer a textura agora de cauda de sereia então, eu começo aqui pela parte de baixo ó, marco as duas tá vendo? e aí, agora eu vou intercalando ó, então marquei aqui aqui do lado e assim sucessivamente até acabar o espaço aqui que você tem pra marcar ó, então ficou assim tá vendo a marcação da cauda de sereia agora eu vou passar também o pozinho é, esse aqui o prata camaleão você pode usar o pozinho que você preferir aí da Saramanil esse aqui camaleão ele fica bem bonito ele fica mais suave esse de cá, ó ele tá mais brilhante porque foi o prata cristal noivas ele tem tipo um glitter então ele fica assim mais pá cheguei então eu usei esse aqui agora ele fica mais suave aí fica ao critério de vocês tá bom? ó a estrela aqui pessoal não tem segredo tá vendo? eu cortei passei um pozinho também eu vou mostrar somente esse aqui porque ele tem a marcação então peguei aqui o creme níve ó vou passar aqui em todo ele ele é fininho também tem a marcação aqui um pouquinho mais baixa tá vendo? que é pra ele marcar e não cortar só vai cortar aqui na parte de baixo você tem que ter um pouco de cuidado aqui a massa ela tem que tá com 3 milímetros certinho tá bom? se você quiser abrir até um pouquinho mais fina você pode porque dependendo se a massa de você estiver muito grossa o que pode acontecer é ficar a marcação desse dessa dessa voltinha aqui que é pra segurar né? esse marcador né? tipo como se fosse a emenda do cortador então a gente vai vir aqui e marcar cortar e marcar ó tá vendo? e ficou perfeito a concha dá pra fazer duas conchas aí como se ela tivesse aberta e aqui a gente passaria o pozinho igual essa daqui tá vendo? ó nota que essa daqui ó ficou um pouquinho mais grossa viu que ela começou a pegar aqui só nessa parte que estava mais grossa então você tem que tomar cuidado com relação a isso bom pessoal com as coisas já tudo seca que a gente fez ó as peças tá vendo? essa parte aqui você pode virar como eu falei com um dia já de seco essa aqui já tem mais de um dia que eu fiz essas aqui estão bem secas porque não pode deixar essa parte aqui grossa porque na hora que a gente vira aqui ó isso aqui acaba engiando tá bom? fica todo enrugado fica feio e aí eu vou tá utilizando as colinhas a cola no caso aqui instantânea da Policol coloquei um papel aqui pra não sujar a minha placa porque se cair na placa aqui já era estragou a placa e aí eu vou colar aqui ó segura um pouquinho e aí eu vou utilizar essa base aqui lá da Bose Embalagem de 5mm mas se você quiser você pode fazer também uma base acrílica ou uma base de biscuit utilizando esses cortadores aqui da Blue Star pra poder colocar o seu porta-bombom tá bom? e aí eu vou colocar aqui ó utilizando a cola instantânea também como já tá seco dou só uma gotinha ó e aí eu colei aqui na base tá bom? agora eu vou ver aqui como eu vou decorar esse porta-bombom ou porta-guarda-napo tá bom? acho que assim vai ficar legal ainda vai ficar aqui visível né pra ver o bombom aí você pode colocar da forma que você quiser então eu vou colocar primeiro esse aqui que é o do meio ó ó eu vou colocar a cauda de sereia aqui desse lado ó coloquei ela mais pra cá colocar a estrela ó pessoal então ficou assim o nosso porta-bombom ou porta-guarda-napo eu ia colocar um bombom aqui mas minha mãe não quis ir lá comprar pra mim ó e aí aqui vocês podem colocar um guardanapo pode colocar o bombom que vocês quiserem pode ser uma lembrancinha né ou pode colocar lá na mesa se for um guardanapo na mesa dos convidados então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não esquece de deixar o joinha aí e compartilhar pra que mais pessoas possam ver pessoal já sabe se gostou do vídeo deixa o joinha compartilha pra que mais pessoas possam ver e se você quiser ver os outros vídeos do especial de 30 mil inscritos no tema sereia clica nesse vídeo que tá aparecendo aqui do lado um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau